E aí gente, beleza? Tudo bom com vocês? Tô fazendo aqui mais um vídeo informal pelo Moda Sem Censura porque eu acabei de chegar de um evento maravilhoso na qual a Embeleze fez que ela reuniu blogueiros do Brasil inteiro pra informar sobre o novo produto deles que se chama Escova da Monalisa Não tô aqui pra fazer jabá, nem nada eu tô aqui pra falar um pouco sobre o posicionamento deles que foi maravilhoso, gente se todas as marcas fizessem o que a Embeleze fez que foi reunir blogueiros do Brasil inteiro com, gente, a condução maravilhosa, hotel maravilhoso e um grupo, a equipe total da Embeleze maravilhoso teve festa, teve reunião, foi tudo maravilhoso eu acho que o Brasil e as marcas brasileiras deveriam investir mais nos blogs de moda e deixar um pouco de lado pelo menos nos eventos como São Paulo Fashion Week, Fashion Rio deveriam investir mais nos blogs de moda e nos blogs de beleza, lifestyle também por quê, gente? porque o que movimenta a moda no Brasil não são as pessoas que sentam na fila que são da High Society, que a única informação que eles levam do evento é que eles estiveram nele, mas se você perguntar o que é o evento em si e o que foi apresentado, não sabem informar tá na hora do Brasil acordar, começar a investir mais nos blogs não somente de moda, mas também de beleza porque o que estabelece uma ponte entre marca e consumidor são os blogs de moda, gente não só os blogs de moda, são os blogs de moda, beleza e lifestyle tá na hora do Brasil valorizar, do Brasil acordar porque lá fora, gente, blogueiro é tratado como jornalista como gente, não como é tratado aqui no Brasil eu queria dar mais uma vez parabéns à Embeleze e dizer, acorda Brasil chega de fazer dos eventos de moda uma feira da vaidade onde o povo vai pra querer se mostrar pra se exibir e que os eventos de moda não sejam de moda de verdade então, menos carão e mais moda no Brasil um beijo, falei pouco que eu tô usando regato pra mostrar minha tatuagem não beijão, tô acabadíssimo, boladíssimo porque o evento foi maravilhoso um beijão a todos vocês e me sigam no Twitter arrobaalexcursino e no Twitter do meu blog moda sem censura que é arroba moda sem censura beijo pra vocês e até a próxima e até a próxima e aí